Bem-vindo a mais uma edição de Codex World of Warcraft. Está chegando uma nova expansão e é um bom momento para a gente analisar todas as expansões de World of Warcraft lançadas até agora, quais foram as suas novidades, quais foram os seus maiores feitos para o jogo e seus maiores defeitos. O que acontece muito quando o tempo vai passando, as expansões dos jogadores ficam com a visão um pouco saudosista, mas será que as expansões passadas eram tão boas assim como os jogadores imaginavam? Ou será que é apenas a nostalgia falando? Por isso vamos começar falando por aquela expansão que talvez seja a mais adorada pelos jogadores antigos, The Burning Crusade. The Burning Crusade é diferente de todas as outras expansões porque foi a primeira. Quando foi anunciado, os jogadores ficaram completamente entusiasmados porque eles poderiam ver uma área que eles sempre quiseram conhecer, terra além, ver personagens famosos de World of Warcraft e pela primeira vez perceber para onde o jogo poderia evoluir. E até hoje muitos jogadores acreditam que The Burning Crusade foi a melhor expansão do jogo. Mas como ela foi recebida na época, o que ela trouxe de novidade e o que ela tinha de tão bom assim que os jogadores atuais nem têm ideia? Burning Crusade, quando chegou, foi literalmente uma explosão. Literalmente uma explosão. Se vocês acham que tem fila hoje, que é difícil jogar, vocês acham que tem lag hoje no jogo? Vocês não têm ideia de como é que foi na Burning Crusade. Porque a Blizzard teve a brilhante ideia de lançar uma expansão em que todos os jogadores da Aliança e da Horda iam para o mesmo mapa, iam para a mesma região, iam atravessar o mesmo portal, iam ficar concentrados em 10 metros de jogo. Isso foi injogável. As primeiras semanas não podia se jogar, você não conseguia fazer nada no jogo. De tanto, Lé, imagina toda a população em Warlords of Draenor e Mists of Pandaria numa pequena região do mapa. Foi isso que aconteceu em The Burning Crusade. Então o início foi bem traumatizante. Mas, por outro lado, era a primeira expansão, então dá até para você relevar. Agora, se vocês olharem o mapa The Burning Crusade, a gente já percebe aonde a Blizzard, por que a Blizzard faz as expansões como é hoje. Cada mapa é completamente diferente para o outro. A ideia da Blizzard era dar uma experiência própria para os jogadores à medida que fossem avançando. Então a gente tem Hellfire Península, a Península Fogo do Inferno, depois a gente tem Jangarmash, a Floresta Terokar, cada uma com experiência, inimigos e visualmente diferentes. Isso foi uma experiência fantástica. Até hoje, a Blizzard não conseguiu trazer essa mesma experiência, porque Terra Além é um mundo alienígena, literalmente é um mundo alienígena. Nortundra é Azeroth, é gelo. Pandaria é uma ilha bonita, mas é uma ilha. Terra Além é um mundo completamente alienígena, com inimigos diferentes. Então a atmosfera que os jogadores tinham a avançar, eles não sabiam o que podiam encontrar. Eles encontravam coisas completamente aleatórias, além da história. Na época da The Burning Crusade, a Blizzard já não sabia contar muito bem a história. E até por isso, Ilidan, que é o grande inimigo da expansão, você só viu Ilidan nas quests finais diárias, olha, depois que você já estivesse no level 70. Você não sentia essa presença do Ilidan. Os demônios eram muito mais inimigos do que o próprio Ilidan. Muitos jogadores nem sabiam por que a gente estava lutando com o Ilidan, que nem era um vilão. O que ele estava fazendo? Por que as nágras estão sugando a água dos lagos Zangarmash? O que os elfos estão fazendo? Os jogadores nem sabiam direito o que estava acontecendo. Mas, em The Burning Crusade, a Blizzard, ela colocou os paladinos para a horda e os xamãs para a aliança. Como assim? Sim. Quando o jogo foi lançado, paladino era só da aliança e xamã era só da horda. Porque pela história do World of Warcraft, fazia sentido. Em The Burning Crusade, ela colocou um para cada lado. Colocou o paladino na horda e o xamã para a aliança. Isso foi muito bom para o equilíbrio do jogo. Era muito mais fácil para a Blizzard equilibrar. Só que, por outro lado, perdeu um pouco da identidade da facção, que hoje em dia praticamente não existe. E ela colocou pela primeira vez as novas raças, os dryneis e os elfos sangrentos. Por incrível que pareça, talvez tenha sido a melhor introdução de uma nova raça, de novas raças, em todas as expansões do World of Warcraft. Comparado ali com o misto of Pandaria e os pandarens. Por quê? Porque os Blood Elfos, os elfos sangrentos e os dryneis tiveram a sua história contada durante a expansão. Na expansão, se você for nas regiões, você vai encontrar uma presença massiva dos dryneis e dos elfos sangrentos. Eles estão em todas as regiões. Você vai conhecendo a história dessas raças jogando o jogo. De frente dos Worgens e dos Goblins, que você faz aquelas presenciais e depois vira uma zona. Não vira nada. Os pandarens, não. Os pandarens, a gente também teve isso. Mas tiveram outras mudanças e novidades de Vane e Crusade que transformaram essa expansão tão aguardada, tão adorada pelos jogadores. Tivemos a introdução da arena, tivemos uma nova profissão, joalheria, que na época fez muito sucesso. É uma profissão que está integrada ao jogo. Apesar da Brisa ter tirado muito das gemas, ela faz parte, faz sentido e é muito boa. A gente teve um sistema de Dungeons que, para mim, é o melhor sistema de Dungeons até hoje em World of Warcraft. Por quê? Para vocês terem uma ideia, vocês sabem quantas Dungeons tinha no The Band of Crusade? No lançamento, eram 15. 15 Dungeons. Cada nível que você passava tinha uma Dungeon nova. Não tem essa de você ficar fazendo a mesma Dungeon durante quatro níveis. Cada Dungeon, cada level tinha uma Dungeon nova. e existiam Dungeons em cada área. Então, Dungeons com temáticas completamente diferentes. A gente tinha três Dungeons na Cidadela, Elfire e Cidadel. Tinham três Dungeons ali em Steam Vault, em Zangarmast, na área das Nagas. Quatro Dungeons em Alkingum. Duas Dungeons na Viagem na Cavernas do Tempo. Três Dungeons relacionados a Netherstores, a Eterneva, dos Blood Elfes. Então, estão várias Dungeons diferenciadas com histórias diferentes, com inimigos diferentes. Talvez essa seja uma lição que a Blizzard deveria trazer de volta. Em vez de fazer uma Dungeon, faz três Dungeons com a temática parecida com os bosses, com os inimigos parecidos, só que com uma história um pouquinho diferente, com bosses diferentes. Não precisa fazer uma Dungeon só e acabou. É melhor ter variedade para os jogadores. Mas o sistema de Dungeons funcionava por outros motivos. Porque as Dungeons tinham um sistema de escalonamento. Você tinha Dungeons de level 100 fáceis, médias, difíceis. Você não comecei, você chegou no level 100 não, né? 70, né? Porque na época era 70. Se você não chegava no level 70, ia fazer Shattered Halls, ia fazer Sleds, ia fazer Black Moraes. Você tinha um tempinho que você ia se adaptar e ainda tinha reputação. Olha, a gente tem uma facção aqui, os defensores das cidades de Shatrat. Não é o caso, né? Mas a gente tem aqui uma facção Lower City, que são aquelas pessoas que ficam na cidade baixa de Shatrat. Ok, e a gente tem uma Dungeon que é inimigo desse grupo de Lower City. Olha, se eu for na Dungeon matar os inimigos dele faz todo sentido que eu ganho reputação com eles. Então, se o jogador quer fazer reputação com aquela facção, ele vai fazer a Dungeon dos inimigos dele. Faz todo sentido. Não precisa nem de Tabardo, que também é uma boa ideia, mas esse sistema já funcionava. Era muito bom para os jogadores. E a gente teve a introdução do voo. O Kinder Bunny cruzeite funcionou muito bem, porque os jogadores não chegavam no level 70 e saiam voando. Era necessitava de muito gold, nem todo mundo tinha esse gold, então você ficava um tempo acumulando gold. Era uma coisa demorada e quando você voava era algo recompensador. E as raids, o melhor raids de World of Warcraft foram em The Bunny Cruzeite. Para vocês terem uma ideia, foram quatro, quatro tiers de raid. A gente tinha o tier 4 que tinha Karazhan, que eram 10 bosses, era 10 men, 10 bosses, talvez uma das melhores raids de World of Warcraft. A gente tinha Gru, e a gente tinha Magterion. Isso só no tier 4. Gru eram só dois bosses, Magterion era só um boss. Então vamos juntar. A gente tinha o tier 5 com SSC, sempre tem Caverns, Caverna do Serpentário, e The Eye, O Olho da Tormenta. O Olho da Tormenta eu sempre troco o nome, né? Mas onde fica o Kael, mais duas raids, uma com quatro bosses e a outra com oito bosses. A gente tinha o tier 6 que tinha Monte Rijal com cinco bosses e a gente tinha The Black Temple com nem lembro quantos bosses tinham. E a gente ainda tinha o tier 6.5 que isso não é o platô. Se a gente juntar Gru e Magterion, porque tem poucos bosses, a gente teve oito raids em The Bunny, Crusade, oito raids. O Olho da Tormenta, a gente teve três raids. Se a gente colocar isso tudo na soma, ali teve uma dungeon nova e uma região nova que é a ilha de Keldanaiz. A gente teve The Bunny Crusade, novas regiões, sistema de arena, classes novas, porque vamos lembrar, Paladino não tinha na Horda. Então mesmo que a classe já existisse no jogo, todos os jogadores da Horda tinham uma nova classe. Xamã não existia na Aliança, então os jogadores da Aliança tinham uma nova classe, novas raças, uma nova profissão, voo, dezesseis dungeons, oito raids. Então quando você para e olha, é muita coisa numa expansão só. Era ela perfeita? Não era. Em The Bunny Crusade, o sistema de classe ainda era completamente desequilibrado. Existiam as classes que eram muito mais fortes e outras que eram muito mais fáceis. E eu não estou falando de como é hoje em dia, que essa classe aqui bate muito no PVP, essa classe aqui está no top DPS. Não era isso. Tinham classes que eram injogáveis, especializações que você não jogava, não tinha o que fazer. Eram muito piores que as outras. Você não podia, você não ia para a rádio, você não ia para a PVP com aquela classe porque era especialização, porque ela não funcionava no jogo. Mas, quando você olha de uma maneira geral, foi a expansão que introduziu mais novidades para o jogo, foi a expansão que teve mais para os jogadores fazerem. Até porque, o que acontecia na época, os jogadores que faziam raid eram um grupo, um grupo até pequeno. E os jogadores, os outros jogadores, eles não olhavam para os jogadores que faziam raid. só eles que jogam, eu não vou jogar, eu não faço nada, então eu vou parar de jogar. Não. Tinha o que fazer. Esses 16 dungeons heróicos para os jogadores, algumas sendo mais fáceis, algumas sendo mais difíceis, faziam que os jogadores, mesmo que não raidassem, tivessem o que fazer, tivessem o que almejar dentro do jogo. E a gente ainda teve o lançamento de outras dungeons e outras raids durante a expansão. Mesmo que o jogador, ele não se via obrigado, ah, não, eu tenho que raidar senão não tem nada para fazer. Eu tenho que fazer VVP senão não tem o que fazer. Você não tinha muito essa distinção. Se você olhava, os jogadores que fazem raid são esses, mas não era uma coisa que eu tenho que fazer isso. Você conseguia, as profissões funcionavam muito bem, as profissões tinham especializações. Jogadores hoje em dia nem sabem disso, mas eles tinham especializações antes. Você não era só ferreiro, você era um ferreiro que fazia espada ou fazia machado ou fazia martelo. Você não era só um coureiro ou fazia couraria. Você era um coureiro para fazer primais, para fazer aquele ladder work mais primal que era bom para você se você fosse um healer. Então, tinha todas essas especializações dentro das suas profissões que funcionavam muito bem. Foi uma expansão, a primeira expansão do World of Warcraft a que introduziu mais novidades, que introduziu mais ferramentas para os jogadores se divertirem dentro do jogo e que funcionavam. Que eram interessantes para os jogadores. Por isso que muitos jogadores até hoje olham para a Debanu e Cruzade com bons olhos. Olham para a Debanu e Cruzade como um ótimo momento de World of Warcraft. Porque foi um ótimo momento. Eram momentos divertidos. Não é uma questão apenas de saudosismo de que era melhor ou que era pior. Que teve muita coisa para se fazer. A Brisa acertou muito em Debanu e Cruzade. Tiveram problemas principalmente com o balanceamento das classes mas tiveram muitos acertos. Foi a partir de Debanu e Cruzade que a Brisa conseguiu se consolidar no World of Warcraft e conseguiu dar um rumo para onde o jogo poderia seguir. Onde ele deveria fazer para transformar o jogo nesse NMO de hoje em dia tão famoso tão popular. E nos próximos vídeos a gente vai falar das próximas expansões das outras expansões o que elas trouxeram para o jogo o que os jogadores gostam o que acertou o que não acertou dentro de World of Warcraft e as suas expansões. Mas vocês o que vocês acharam Debanu e Cruzade vocês gostaram ou não gostaram deixe aquele comentário que a gente quer saber a opinião de vocês. Vocês já curtiram a página do Facebook Codex? Não? Então curte Lordimon S no Facebook o link está aqui embaixo. Curtindo você fica sabendo de todas as novidades e informações de World of Warcraft dos Jogos da Brisa. Então não perca curte Lordimon S no Facebook. Vai lá e curte. Curtiu? Então vai lá curtir. Se você gosta do Codex agora você pode ajudar. Nós queremos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2 você assina e começa a ajudar o Codex a continuar fazendo o vídeo trazendo novidades e informações para vocês sobre World of Warcraft e os Jogos da Brisa. É muito fácil é só entrar no link www.patreon.com barra Lordimon S escolhendo os planos R$2, R$4, R$10 Muito obrigado para quem já ajuda e muito obrigado para quem vai ajudar. Codex muito obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.